Olá meninos e meninas, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Sandra Ramírez e vim aqui pintar com vocês hoje mais uma linda princesinha que Ana Paula Souza nos cedeu para pintar aqui no canal. Olha que bonita essa princesa, meninas. A Ana Paula tem umas princesas lindas, ela tem apostilas das bonequinhas, se você desejar, aqui está o telefone da Ana Paula, entre em contato com ela e você vai ficar muito satisfeita com os riscos que ela tem para vender, tá bom? A apostila dela é bem baratinha, se você puder abençoar a vida da Ana Paula e o Senhor te abençoe por isso, tá bom meninas? Então eu vou pintar essa princesinha, olha que linda, vou deixar esse risco lá no meu grupo Bonequinhas da Sandra, no meu Facebook e em alguns grupos que eu participo, tá? Essa princesinha, meninas, eu vou fazer a pele dela com amarelo pele, tá? Vou contornar ela com marrom café e vou fazer a bochechinha dela com pink. Esse amarelo pele aqui, meninas, eu misturei um pouquinho da cor pêssego para ficar nesse tom, tá? Mas você não precisa misturar, se você quiser fazer só com amarelo pele, fica bonita também. Então vamos lá. Vou pegar aqui um pincelzinho, pituar, eu gosto de preencher com o pincel pituar e aí eu vou preencher todinho o rosto dessa princesinha com esse tom aqui de amarelo pele misturado com um pouquinho da cor pêssego, olha. Então eu venho aqui com o pincel pituar e vou preencher todinho o rosto da princesinha, tá? Coloco a tinta e vou puxando bem essa tinta para entrar bem na trama do tecido. Desse jeitinho aqui. Vou deixar, meninas, sem pintar, somente os olhos e a boca dessa princesa, tá? Vou preencher todinho o rostinho dela, aí eu volto com vocês. Todinha, Sara, só vou deixar aqui, ó, os olhos certinho, tá? E a boquinha, sem pintar, olha, desse jeitinho aqui. O restante eu vou preencher todinho com esse tom de pele que eu fiz aqui. Eu vou fazer o preenchimento dela todinha e volto com vocês para fazer o contorno e o rosadinho da bochecha dela, tá bom? Então desse jeitinho aqui eu vou preencher todinha a minha bonequinha e volto já já. Olha, meninas, eu preenchi todinho o rosto da minha princesinha. Tem uma coisa que aconteceu aqui nessa boneca que eu não gosto que acontece. Quando eu fui passar, tirar o risco, ficou muito forte aqui a parte do nariz dela. Mesmo eu passando o mesmo tom de pele, mesmo eu fazendo bem suavezinho aqui, ele vai ficar escuro. Então a parte do nariz, eu não gosto de passar, deixar muito forte o risco, porque acontece isso. E acabou que aconteceu nessa bonequinha aqui. Na outra também, porque eu fico, passo, passei com força, né? Então não fica legal. Então na área do narizinho, você procura deixar bem suave o risco para não ficar preto, ficar escuro. Como vai ficar esse aqui, eu tenho certeza, tá bom, meninas? Então eu passei todinha aqui na parte do rostinho dela. Agora eu já venho aqui, olha, e peguei um outro pincelzinho e já vou passar aqui, ó, embaixo do queixo dela, que é essa área aqui, bem pequenininha, tá? Então eu venho e preencho essa parte embaixo do pescoço, coloco a tinta e vou puxando, espalhando bem, bem certinho, olha, puxa bem a tinta, tá? Agora eu vou pegar um pincel menor ainda para fazer esse pedacinho aqui, ó, que também faz parte aqui do pescoço dela. Desse jeitinho aqui, então eu venho, puxo bem a tinta, espalho bem, faço ela ficar bem entrando na trama do tecido e desse jeitinho, certo? Então agora eu vou pegar aqui a minha cor pink. Pode ser um rosa escuro também, outro tipo de rosa, outro tom de rosa que você tem aí na sua casa, tá? Vou pegar aqui este pincelzinho que deu meu pituar. Achei! Peguei aqui o meu pincel pituar, olha, ó. Venho aqui, pego um pouquinho de tinta, vou tirar o excesso dessa tinta e venho aqui, ó, no cantinho, ainda tem muita tinta. Tirei um pouquinho do excesso da tinta no meu tecido, no meu paninho e venho puxando. Vai puxando enquanto a tinta de baixo, de base, está bem úmida, tá? Vem puxando, vai boleando o seu pincel e faz aqui o rostinho dela, a bochechinha dela. Eu estou fazendo com a cor pink. Olha, coloco um pouquinho mais e vou puxando. Desse jeitinho, tá? Do outro lado, a mesma coisa, coloco um pouquinho de tinta, venho puxando. Puxo bem essa tinta com a mão leve, ó. Aí, quando você termina, você vai observar, né? Esse lado aqui, ó, tá um pouquinho mais rosa que esse. Então, o que que eu faço? Eu limpei bem meu pincel, vou puxar aqui mais um pouquinho. Vou pegar um pouquinho mais de tinta. Ó, tirei bem o excesso, ainda bati ali no meu paninho. Eu venho aqui, encosto e vou puxar um pouquinho. Limpei o meu pincel e venho. Vou boleando o meu pincel e passando com a mão leve, tá, meninas? Mão leve, puxa bem, mistura bem os dois tons de tinta. E ela vai ficar desse jeito. Se você achar que ficou muito escuro, você vem, pega um pouquinho da cor de pele, ó. Vai boleando o pincel e vai trazendo aqui embaixo dos olhos dela. Puxa aqui pra cima um pouquinho. E só tira, dá uma leveza, tá? Com a mão bem leve, dá uma leveza aqui nessa cor de tinta. Desse jeitinho. Tá, depois a gente ainda vai clarear ela um pouquinho mais. Você vai ver como ela vai ficar bonita. Vou puxar aqui um pouquinho. Essa minha tinta aqui, eu nem sabia que ela está com brilho. Mas ela está com um pouquinho de glitter. Já dá pra ver, ó. Vamos ver se dá pra te mostrar. Olha, ela tá com um pouquinho de glitter. De vez em quando eu coloco um pouquinho de glitter na cor da pele. E essa aqui eu nem sabia que estava. Aí eu venho aqui com o meu marrom. Marrom café. Vou pegar aqui meu outro pincelzinho. chatinho, quadradinho, olha. Quadradinho, na verdade, né? E venho contornando. Venho aqui na parte de cima, ó. Encosto um pouquinho. E puxo. Venho puxando, trazendo essa tinta com a mão leve e pouca tinta, tá? Não precisa colocar muito, não. Pego um pouquinho mais de tinta. Venho aqui, ó. Encostando no risco. Desse jeitinho aqui. Não precisa ficar forte. É só pra dar uma sombrinha aqui. Desse jeitinho. Bati aqui no meu celular. Pego tinta. Ó. Venho aqui do outro lado. Coloco um pouquinho de tinta. Limpei o meu pincel. E vou dar uma puxadinha. Um pouquinho mais de tinta. Venho aqui na parte de baixo. Puxando pra cima. Limpei o meu pincel. Tirei o excesso. E venho puxando a tinta. A parte de baixo do pescoço dela, eu venho com a tinta aqui, ó. Embaixo do pescocinho dela, tá? Embaixo aqui do risco. Bem certinho, embaixo do risco. Coloco a tinta. Limpei o meu pincel. E vou puxar. Desse jeitinho aqui. Marca bem. E puxa pra tirar a marcação. Tá? Olha. Desse jeitinho. Agora, eu vou pegar a cor palha. Com a cor palha, nós temos o vídeo, aula ensinando como que faz a cor palha, se você não tem na sua casa. Pego um pouquinho de tinta da cor palha. E venho aqui na parte de cima, olha. Na parte de cima do risco, eu venho com a cor palha, colocando uma luz. E já vou puxar. Puxa bem. Tira a marcação. Ó. Desse jeitinho. Aqui em cima da boquinha dela, também. Peguei aqui um pincel menor. Ó. Aqui em cima da boquinha dela, também venho com um pouquinho de luz. Aqui. Certinho. Tá? Coloquei um pouquinho da cor palha. E vou puxar. Puxa bem. Tira a marcação. Já ficou diferente. Aqui embaixo da boquinha dela, eu venho ainda com o marrom café. Tirei a dúvida ali da cor, pra não falar a cor errada pra vocês. Aqui, ó. Embaixo da boquinha dela, eu venho com um pouquinho de marrom café. Coloco a tinta. Coloco a tinta e puxo. Misturo, intercalo aqui junto com a cor palha. Tá? Limpa bem o pincel. E coloca uma sombrinha aqui embaixo da boca dela. Um pouquinho de marrom café. Se você não tem marrom café, você coloca uma esquinha de marrom. E vai puxando. Desse jeitinho. Certo, meninas? Agora, minha toalha tá caindo aqui. Deixa eu arrumar. Certo? Vou limpar aqui o meu pincel. E eu já vou vir fazendo com... Eu vou fazer aqui um olho e vou vir fazendo o outro junto com vocês. Tá bom? Olha, meninas. Fiz um lado do olho da princesinha. Nesse olho, eu usei... Vou usar branco. Azul soft. Cinza lunar. E uma isquinha de jacarandá. Tá bom? Só que antes de eu fazer o olho, eu venho aqui, olha. Com a cor chocolate. E a cor palha. Primeiro, eu venho com a cor palha. Pincelzinho bem pequeno. Eu venho aqui em cima do olhinho dela e dou uma luzinha. Coloco um pouquinho de palha. Tá? Ó. Um pouquinho da cor palha e dei uma luz em cima do olho dela. Puxei bem. Certo? Agora eu venho com a cor chocolate. E venho fazendo a dobrinha aqui de cima do olho dela. Ó. Com a cor chocolate. Coloco a tinta e puxo. Limpei o meu pincel. E vou puxar um pouquinho. Misturar aqui essas cores. A cor palha e a cor chocolate. Então, ficou desse jeitinho. Aí, eu pego o meu pincel filete. A cor chocolate. E venho só reforçando um pouquinho mais. Aqui, ó. Bem certinho. Tá? Fiz aqui a dobrinha do olho da princesa. Beleza. Tampar aqui a minha tinta. E vamos fazer o olhinho. Com a cor branca. Com o meu pincel bem pequeno. O 00. Eu venho aqui e vou preencher. Com o branco. Bem certinho. Em cima do risco. Com bastante calma. Preenchi um lado. Vem aqui, ó. Do outro lado. E vou preencher. Coloquei um pouquinho de tinta. Estou puxando essa tinta. Cor branca. Tá? Olha. Fiz a cor branca. Agora, com o azul soft. Se você não tem azul soft. Que pode ser um azul clarinho. Que você tem na sua casa. Você vem aqui, ó. Vamos preencher. Colocando a tinta. E puxando. Bem certinho do risco. Tá? Pra ficar bem certinho. Bem bonito. Vai colocando a tinta. Pouca tinta. E puxando. Acertando bem. Em cima do risco. Peguei um pouquinho mais de tinta. E vou puxar. Pra ficar bem certinho. Espalhando bem. Dei uma pequena limpadinha aqui no meu pincel. Puxando. Olha. E venho aqui bem certinho em cima do risco. Puxando. E espalhando. Aqui na parte de cima. Também vou acertar. Agora eu puxo bem. Certo? Agora eu venho com um pouquinho de cinza lunar. Ó. Tinta só de um lado do pincel. Aqui na... Do meio pra cima. Bem em cima do risco. Vou depositando a tinta. Do meio pra cima. Do meio, ó. Aqui do meio. Fui levando pra cima. Agora eu puxo. Encontrando. Com o azul soft. Desse jeitinho. Colocar um pouquinho mais. E acertar. Ó. Até o meio. Tá? Limpei o meu pincel. E vou puxar. Misturar as cores. Limpei o meu pincel. Agora, gente. Eu pego um pouquinho. Da cor branca. Um pouquinho do branco. Venho aqui na parte de baixo. Pouca tinta. Tá? Sempre pouquinha tinta. Pouquinho da cor branca. Eu vou colocar uma luzinha aqui na parte de baixo. Esse aqui eu fiz assim. Fiz diferente. Coloquei um pouquinho da cor branca. Levo pra cima. Limpei o meu pincel. Ó. Dá uma misturadinha. Certo? Venho aqui com o... Cinza lunar. O meu pincel filete. E vou contornar todinho esse olhinho. Cinza lunar. Pincel filete. O meu pincel filete. Venho aqui, ó. Reforçando... A parte de cima. E contornando a parte de baixo. Bem certinho, tá? Contornei aqui a parte de baixo. E reforcei a parte de cima. Aí eu tenho que esperar um pouquinho. Pra dar uma secadinha. Tá? Então, eu vou só acertar aqui. Vou esperar dar uma secadinha. Eu pego aqui um pouquinho de jacarandá. Uma isquinha de jacarandá. Bem pouquinho. E venho aqui na parte de cima, ó. Uma isquinha de jacarandá. Limpei o meu pincel. E vou dar uma puxadinha. Bem pouquinho. Limpei o meu pincel novamente. Lavei o meu pincel. Venho com um pouquinho do azul soft novamente. E na parte de baixo. Ó. Coloco o azul soft. E dou uma puxadinha. Limpei o meu pincel. Desse jeitinho, tá? Dei uma puxadinha. Reencontrou. Vai ficar bem levinho. Aparecendo o jacarandá. Pego o meu pincel filete. Com a cor branca. E venho aqui, ó. Puxo só uns fiozinhos de luzinha. Uma luz aqui no meio. Bem pouquinho. Só pra reforçar a luz. Meio pouquinho. Com o branco, tá? Com a ponta. Não, não vou fazer agora. Vou pegar o meu pincel filete. A minha tinta preta diluída. Deixa eu tampar aqui as minhas tintas. Com o preto diluído. Com o preto diluído. Uma sacudida aqui. Com o preto diluído. Eu venho aqui e vou contornar esse olhinho. Ó. Pegando a tinta. Certinho em cima do risco. Vou contornar esse olhinho. Mão leve. Eu gosto de fazer isso aqui com a tinta bem diluída. Tá, meninas? Bem levezinha. Só que o outro lado ainda está mais forte. Então, eu venho aqui e coloco mais tinta. Ó. Vou acertando. Pego um pouquinho de tinta. E vou acertando. Agora, na parte de baixo. Ainda vou acertar um pouquinho mais. Aqui a parte de baixo. Deixa eu virar aqui bem pra você ver em casa. Certinho, ó. Contornando o olhinho da princesa. Aqui a parte tá muito ralinha. Vou reforçar. Pegando pouquinho a tinta. Reforcei. Olha só como que tá. Essa parte aqui tá bem mais escura. Certo? Então, eu vou pegar mais tinta. E vou vir reforçando aqui esse lado. Olha. E acertando também. Certo? Aí, aqui, eu já vou puxar os cílios dela. Venho, pego aqui do meio, ó. Vou apertando. Vou apertando o meu pincel, ó. Aperto o meu pincel. Aperto, dou uma viradinha e puxo. Aperto, dou uma viradinha e puxo. Mais um. Aperto, dou uma viradinha e puxo. Pego a tinta. Eu gosto de contar, assim, ó. Aqui eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis. Até no meio, seis. Tá? Então, eu fiz dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Certo? Só que tá fininho, né? Mas nós vamos reforçar pra ficar igualzinho o outro. Bem forte, bem visível. Agora, eu vou fazer... Tirar um pouquinho de tinta aqui do meu pincel. Fazer uma bem aqui no meio, ó. Pequenininha. E três desse outro lado aqui. Três riozinhos. Olha. Um. Dois. Três. Certo? Agora, eu vou reforçar. Vou pegar mais tinta aqui. Então, meninas. Você pega a tinta bem molinha, bem diluída. Aqui no meio, eu gosto de fazer ele fininho. Não gosto de... Que ele fica muito grosso aqui, não. Tá? Aqui, ó. Eu venho, aperto o meu pincel. Eu vou levantando a minha mão. Pra ela ficar bem fininha na parte de cima. Coloco o meu pincel. Aperto. E já vou levantando a minha mão. Coloco. Aperto. E vou levantando a mão. Ó. Coloco aqui o meu pincel. Dou uma apertadinha. Com a mão... Não precisa apertar com muita força, né? Só pra ele ficar bem visível. Aí, coloca. Dá uma apertadinha. E levanta a mão. Vem aqui. Coloco o pincel. Aperta. E levanta a mão. Certo? Aqui, ó. Encostando nesse cílio. O fiozinho dos cílios da parte de cima. Nós vamos vir aqui pra parte de baixo. Aperta. E puxa. Agora, nós vamos fazer uns fiozinhos aqui. Bem fininho. Só pra... Ficar igual ao outro lado. Ó. Só encosta a mão e puxa, tá? Desse jeitinho. Deixa eu limpar aqui. O meu pincel. E vou fazer mais dois aqui. Aqui. Só mais um. Reforçar aqui, aqui, aqui. Dá uma reforçadinha. E arrumar aqui. Certo? Então, agora, meninas, eu vou ter que pegar aqui o meu cinza lunar. Porque eu tenho que reforçar aqui, olha. Você vai vendo se ficou muito diferente um do outro. Então, você pega o cinza lunar. Vem aqui, ó. E acerta. E reforça. Tá? Dá uma reforçada aqui com o cinza lunar. E já acerta também. Olha. Desse jeitinho. Eu pego aqui a pontinha do meu pincel. O cabinho do meu pincel. Pego a tinta preta pura. Com o cabinho do meu pincel. Eu venho aqui. Encosto o meu pincel na tinta. Tá? Na tinta pura. Segura. Venho aqui. Vou centralizar. E vou colocar o preto. Desse jeitinho. Limpei aqui o meu pincel. O cabinho. Pra eu acertar. Porque esse lado tá maior que esse. Então, eu venho aqui e dou uma acertadinha. Olha. Fica desse jeito. Eu ainda achei o outro lado maior. Então, eu tenho que acertar pra até ver que ficou certo. Agora sim. Venho. Pego o meu pinta bolinha. Olha. Aqui é bem pequenininho. Tá até bem sujinho. E aqui é maior. Pego a tinta branca. Só que eu gosto que seca um pouquinho, né? Pra colocar a luz. Vou deixar secar um pouquinho, tá? Então, vamos fazer... Ah, não. Esqueci aqui a sobrancelha dela. Com a tinta diluída. Meu pincel filete. Vamos fazer aqui a sobrancelha da princesa. Olha. 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 E aí você vai acertando até ficar igual a outra. Aperta um pouquinho o pincel. Aí vem levantando a mão pra ficar fininho. Aqui ainda está mais grossa. Esse lado ali tá mais grossa. Então, eu vou acertar esse lado aqui até ficar parecida com a outra. Aqui. E vou levantando a minha mão pra ficar fininho. Certo, meninas? Vou esperar secar um pouquinho pra colocar a luz. Vou colocar aqui, meninas, a luzinha no olho dela. Peguei aqui o meu pinta-bolinha. A tinta branca. Vem aqui, ó. Coloco uma luz aqui maior na parte de cima. Virei o meu pinta-bolinha. E uma luzinha menor aqui na parte de baixo. Certo? Só consertar aqui. Então, aqui tá o olho da nossa princesa. Vamos fazer agora o nariz. Pra fazer o narizinho, meninas, eu vou pegar aqui o marrom café. Olha. Com o meu pincel filete. Vou vir aqui. Deixa eu virar aqui. E vou contornar certinho aqui em cima do risco, tá? Contornando, olha. Vem com a tinta. Contornando em cima do risco. Desse jeitinho aqui. É a forma que eu faço o narizinho da princesa, tá? Passei o marrom café. Pego aqui o meu pincelzinho e vou puxar essa tinta. Olha. Puxando, acertando o outro lado. A mesma coisa. Tirando um pouquinho a marcação. E puxando a tinta. Tá? Pego um pouquinho da cor chocolate. E dou uma reforçadinha aqui, ó. Na abertura. Reforçadinha na abertura. E bem pouquinho aqui na lateral. Bem pouquinho aqui na lateral. Certo? Pego o meu pincelzinho fininho e dou uma puxada. Aqui nas laterais. Puxei. Vou puxar um pouquinho mais aqui. Seca rapidinho, né? Agora eu venho com a cor palha. Um pouquinho da cor palha aqui dentro. Dos dois lados. E puxo. Vou levando pra cima, ó. Limpei o meu pincel, voltei e vou puxando, levando aqui pra cima. Dá sujeirinha. Dou uma acertadinha. Você vê se não ficou bom. Se eu não gostar, eu vou puxando essa tinta. Aqui, ó. Vou colocar um pouquinho mais da cor palha. Tirar essa marcação aqui desse lado. E puxando. Tá? Vai puxando. Pego o pincel filete e vou dar mais uma reforçada aqui, ó. Na abertura. É assim que eu faço o narizinho da minha princesa, tá, meninas? Desse jeitinho. Ó. Fica desse jeitinho. Aqui, tá aparecendo mais a cor chocolate que eu tô colocando aqui. Então, eu vou colocar um pouquinho mais. Só pra dar uma acertada e puxar. Olha. Ficou desse jeitinho. Vamos fazer a boquinha agora. Pra fazer essa boquinha, meninas, eu vou usar lilás seco, magenta e branco, tá? Pode ser um rosinha também, se você não tem lilás seco. Olha. Com o lilás seco, eu vou preencher todinha a boca dela. Pode substituir por qualquer rosa claro, tá? Lilás seco. Preenchendo. Bem preenchendo com lilás seco. Espalha bem, puxa bem. Agora, eu venho com o magenta. Peguei aqui, ó, magenta. Um pouquinho de tinta. Vou contornar aqui a parte de cima. Colocando um pouquinho de tinta e puxando. Vou limpar o meu pincel e puxar essa tinta. Um pouquinho mais de tinta aqui na parte de cima. E puxa. Agora, aqui na parte do meio, olha. Aqui na parte do meio. Coloco a tinta. Coloco a tinta e puxo. Dou uma puxadinha nessa tinta. E na parte de baixo. Aqui, ó. Certinho em cima do risco. Eu deposito a tinta. E puxo. Acho tão bonita essa cor magenta. Agora, eu vou pegar o meu pincel filete. Ó. Vou contornar aqui e acertar. Com o magenta. Puxo. Do outro lado, a mesma coisa. Dou uma contornada. Vem aqui, ó. Puxo. Mais um pouquinho. Acerto aqui o meio. Venho contornando a parte de baixo. E agora, eu vou puxar. Dou uma puxadinha e vou acertar aqui. Coloquei um pouquinho mais de tinta, magenta. Só acertando, tá? Me puxando. Me puxando. Aqui, ó. Eu vou puxar um pouquinho mais. Um pouquinho mais aqui também. Venho com branco. Com a cor branca. Vou colocar uma luzinha, olha. Encosta e puxa. Bem fininho. Na parte de baixo. E aqui, um pouquinho na parte de cima. Mais um pouquinho aqui. Bem fininho. Olha que bonita. Uma boquinha da princesa. Depois, quando seca, eu ainda acerto um pouquinho, tá? Que eu gosto que ela fica bem bonitinha. Dá uma acertadinha. Meninas, eu peguei aqui o... Passei um pouquinho mais de magenta. E eu mexi aqui no branco, olha. Peguei o branco e vim com ele. Fiz uma meia lua aqui na boquinha dela, tá? Porque eu escureci aqui e mexi. Aí, eu só peguei o branquinho e vim aqui com a meia lua. Agora, eu peguei o meu pincel filete. O jacarandá. Vem aqui, ó. Dê uma puxadinha. Bem levinho. Aqui no meio da boquinha dela. Pego o meu pincel bem pequenininho e dou uma puxadinha. Então, ficou assim o rostinho da nossa princesa, olha. Com o amarelo pele, com a cor que você fez a base aí do corpinho, da pele da sua princesinha, nós vamos preencher todinha essa área aqui, olha. Essa arinha aqui, tá? Então, eu vou preencher toda essa área. Respeitando aqui o cabelo, a flor do corpinho dela. Vou preencher toda essa área aqui e volto com vocês. Coloca a tinta, puxa bem. E vamos preencher toda essa área, respeitando esse risquinho aqui, tá bom, meninas? Aqui, aqui e aqui. Então, eu vou preencher e volto com vocês. Preenchi ela todinha, essa parte aqui com o amarelo pele. Agora, eu venho com o marrom café. Vou fazer aqui desse lado. Tinta de um lado só do pincel. Contornar. Coloca a tinta e dou uma puxada. Desse jeitinho, tá? Puxa bem a tinta. Do outro lado, aqui, a mesma coisa. Aqui, ó. Aqui. E aqui. Coloca a tinta. Limpeio meu pincel. E vou puxar. Colocar um pouquinho mais aqui. Tá mais escurecida um pouquinho mais esse lado. Coloquei um pouquinho mais de tinta. Estou puxando. Mão leve. Limpei o meu pincel. Vou pegar aqui um pincel um pouquinho menor. Um pouquinho de tinta. Vem aqui, ó. Faço aqui a saboneteira dela. Puxando. Tirando a marcação. Tá? Limpando o meu pincel. E continuo aqui na parte de baixo. Um pouquinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Puxa pra cá. Puxa pra cá. E puxa a tinta. Tira a marcação. Vai puxando. Olha como tá ficando a nossa princesa, meninas. Agora nós vamos preencher. Agora nós vamos preencher todinho o bracinho dela desse lado aqui. Com a cor de base que nós preenchemos o rosto. Tá? Ó. Bem certinho. Eu vou preencher todinho esse braço aqui. E volto contornando ele com vocês, tá? Bem certinho em cima do risco. Coloca a tinta. E vai puxando. Tá? Bem certinho. Em cima do risco. E vai puxando. Do outro lado, a mesma coisa. Coloca a tinta em cima do risco. E vamos preencher todinho esse bracinho. Preenchei, meninas, todinho o bracinho dela. Com amarelo pele. Agora eu venho com o marrom café. Olha. Coloco a tinta. Coloquei um pouquinho de tinta. Agora eu vou puxar. Certo? Limpei o meu pincel. Vou dar uma puxadinha. Olha. Vem trazendo assim pro meio do braço dela. Tá? Limpei o meu pincel. Pego um pouquinho mais de tinta. E venho do outro lado. Fazendo a mesma coisa. Coloco a tinta. Coloquei a tinta. Limpei o meu pincel. Agora venho puxando. Espalhando bem essa tinta. Para o meio do braço dela. Desse jeitinho aqui. Tá? Tá? Limpei o meu pincel. Peguei um pincel um pouquinho menor. Vem aqui, ó. Coloco uma meia lua. Ou o marrom café. Dou uma puxada. E está pronto o outro bracinho da princesa. Olha. Vamos fazer aqui a blusinha. Eu dei uma adiantada aqui, meninas. Eu passei nessa parte aqui de baixo. Olha. Preto com glitter. Tá? Agora a mesma coisa eu vou fazer nesse pedacinho aqui. Uma... Eu coloquei uma vez uma blusinha com glitter preto. Aí uma amiga comentou que não. Ela nunca tinha visto glitter preto. Tá? Então é esse aqui, ó. Tem de todas as cores, na verdade. Esse aqui é o glitter preto que eu coloco na tinta preta. Eu tenho passo a passo como que eu faço a minha tinta com glitter aqui no canal. Tá bom? Então eu passei nessa parte aqui, olha. Preto com glitter. E agora eu venho aqui e vou fazer a mesma coisa desse outro lado aqui. Certinho em cima do risco. Eu venho depositando a tinta e puxando. Olha. Peguei um pincel menor. Venho depositando a tinta e puxando. Certinho em cima do risco, tá? E assim nós vamos fazendo a nossa princesa ficar linda, olha. Espero que vocês gostem, que vocês façam. Que vocês vendam muito, que o Senhor abençoe o seu trabalho e que ele ser contigo. Nessa terapia do amor que se chama pintura, crochê. Se inscreva no canal, deixa o seu joinha pra me ajudar. Compartilhe esse vídeo se você puder. Eu agradeço de coração e peço que o Senhor te abençoe. Porque você vai estar me abençoando. Que o Senhor abra todas as portas pra você. Que ele manda bastante clientes pra comprar os seus produtos. As suas peças. E todas as peças que você for fazer aqui através da minha aula. Seja uma bênção na sua vida. E que você prospere muito. Que o Senhor seja contigo em tudo que você for fazer. Tá bom, meninas? Esse é o desejo do meu coração. Olha, preenchi o outro lado. Bem certinho em cima do risco. Vai ficar linda essa princesa, né? Isso aqui já vai ser pra minha feira de setembro. Vou começar a preparar já pra feira de setembro. Eu fiz a feira, viu, meninas? Sexta, sábado e domingo agora. Foi uma bênção. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Vai ter outra feira, mas eu não vou. Porque eu tô sem material. Pronto, né? Vai ser mês que vem. Mas essa daí eu não vou, não. Não me inscrevi nessa porque eu tenho muita coisa pra fazer aí. É ser fora da cidade. Quatro dias. Aí eu não vou, não. Vou deixar pra feira de setembro. Que são quatro dias também. Mas é aqui na minha cidade. E essa aqui eu já vou guardar pra feira de setembro. Olha, bem preenchido com a cor preta. Aqui não tá bem preenchido. Tá vendo? Dá pra ver certinho aqui o risquinho? Então, eu tenho que fazer bem certinho em cima do meu risco. Pra ficar bem perfeitinho e bem bonita. Então, tem que ser certinho em cima do risco. Então, vamos lá. Vou fazer esse vídeo em duas partes, viu meninas? Também. Porque muitos detalhes. E aí fica muito longo. Certo? Então, preencher aqui tudo onde que eu vou marcar é preto. Olha, aqui é preto. 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 E preto. Então, essas partezinhas que eu marquei, eu vou preencher e volto com vocês. Olha, meninas, como está ficando a blusinha da nossa princesinha. Então, eu vou esperar secar um pouquinho, tá? Essa cor preta aqui. Depois eu volto com vocês pra terminar essa parte da blusa. Então, meninas, eu preenchi, certo? Aqui as laterais. Toda essa parte aqui, olha. Um preto. Ela fica certinha aqui, ó. O trançado da fitinha da blusa dela, tá bom? Agora, eu vou preencher essa faixinha aqui que ela tem no pescoço. Todinha de preto aqui também. Preto com glitter, tá? Vou adiantar a florzinha e vou deixar duas pétalas pra fazer com vocês e o miolo. Vou preencher aqui e vou mostrar pra vocês. Simplesmente só preencher essa área aqui com preto. Preenchi, meninas, todinha a faixinha de preto. Fiz aqui três pétalas da rosinha, da florzinha. Eu usei rosa candy ou um rosa claro que você tem na sua casa e rosa escuro, tá? Então, eu venho aqui, olha, com o rosa claro, o rosa candy. Venho da parte de cima, bem certinha em cima do risco e vou puxando pra baixo. Assim, ó. Puxa bem. Entrou na trama do tecido. Você vem com o rosa escuro. Coloca um pouquinho do rosa escuro. Pouca coisa e puxa. Pra cima do rosa candy ou o rosa claro que você está usando, tá? Desse jeitinho, ó. Mistura bem as duas cores, intercala bem as duas cores e vem para a próxima. A rosa claro, de cima pra baixo. Puxa bem. Agora, o rosa escuro. Pega um pouquinho do rosa escuro. Deposita na parte de baixo e vem puxando, ó. Pra cima do rosa claro. Certo? Agora, vamos misturar, intercalar as duas cores. Desse jeitinho. Aqui, se ficar tortinha, você vem e coloca um pouquinho mais de rosa escuro e dá uma acertadinha, tá? Puxa, se quiser mais escura, pode deixá-la mais escura. Quer mais clara, deixa mais clara. Agora, com o pincelzinho filete, eu venho aqui, ó. E faço só a divisória certinha dela. Em todas elas, eu faço aqui essa divisória, olha. Desse jeitinho. E dou uma puxadinha, tá? Pra tirar um pouco a marcação. E no meio dela, eu venho aqui e puxo uns filetezinhos. Um pouquinho, bem fininho. Com o rosa escuro. Bem delicadinho. Certo? Eu vou clarear um pouquinho mais aqui, a parte de cima. Bem aqui, ó. Com o rosa claro. Deposito um pouquinho. E dou mais uma clareadinha. Olha. Um pouquinho de rosa claro. E dou uma puxadinha, tá? Só na parte de cima. Rosa claro. Bem em cima do risco. Ó. Agora, vamos fazer o miolinho. Pra fazer o miolo, eu vou preencher ele todinho aqui com amarelo ouro. Ó. Amarelo ouro. Um pouquinho mais. Preencher com amarelo ouro. Posso pegar um pouquinho de rústico. Ou marrom. Ou terra queimada. Aqui eu estou usando rústico, tá? Tenho aqui, ó. Na parte de baixo. Vou fazer com o pincel filete. Peguei o meu pincel filete. O rústico. E vou dar batidinhas, ó. Na parte de baixo. Fazer umas batidinhas. Até no meio, mais ou menos, tá? Até aqui no meio. Dando umas batidinhas delicadas. Aí, na parte de cima, eu venho com o branco. Vou colocar uma luzinha aqui na parte de cima. Ó. Posso até descer com o branco um pouquinho mais. Não tampando todo o rústico, tá? Fica desse jeitinho. Então, tá pronta a nossa florzinha. Agora, meninas. Nós vamos fazer o babadinho. Então, vamos lá. Fazer o babadinho da parte de baixo. Primeiro, tá? Vou usar aqui rosa candy, magenta e uma isquinha de vermelho carminho. Fiz uma aqui pra mostrar pra vocês. Fazer o teste. Olha. Primeiro, eu venho com rosa candy. Ou o rosa que você tem na sua casa clarinho. Vem aqui. Deposito o rosa claro. E vou puxando. Até o meio, olha. Puxando bem. Acertando e venho trazendo. Tá? Até o meio. Desse jeitinho. Se passar aqui, invadir a outra parte. Depois, a gente vai acertar tudo. Agora, eu venho com o magenta. Nesse lado aqui do risco. Bem certinho. Em cima do risco. Ó. Deposito aqui o magenta. E venho puxando pra cima do rosa claro. Venho puxando. Espalhando bem a tinta. E venho trazendo. Intercalando as duas cores. Por um pouquinho mais. Da cor magenta. E puxando. Olha. Desse jeitinho. Intercala bem as cores. Vou pegar uma isquinha. De vermelho carmim. Uma isquinha. E vou acentuar. Aqui o cantinho. Olha. Uma isquinha. Limpei o meu pincel. E venho puxando. Vai aparecer. As três cores. Vai ficar um rosinha. Bem clarinho. Um rosinha. Mais escurinho. E um rosinha. Bem mais escuro. Tá? Então. Desse jeito. Nós vamos fazer. Até o finalzinho. Eu vou fazer. Essa. Essa. E essa. Volto aqui com vocês. Mas eu vou terminar aqui. Essa parte aqui. De baixo. Eu venho somente com a cor magenta. Ó. Coloco magenta. Puxo. Acerto. E a parte de baixo. Eu venho com o vermelho carmim. Um pouquinho de tinta. Depois eu pego mais um pouquinho. E vou acertando. Limpei o meu pincel. Colocar um pouquinho mais de magenta aqui na parte de cima. Pra intercalar bem as duas cores. Olha. Desse jeitinho. Tá meninas? Limpei o meu pincel. Fazer aqui mais uma. Ó. Rosa clarinho. Depositando a tinta. E puxando. Pro meio. Magenta. Encostando aqui no risco. Pega pouca tinta. Se precisar pega mais magenta. E vou puxando. Vou trazendo pra cima do rosinha. Limpei o meu pincel. E vou puxar essa tinta. Puxa bem. Intercala bem uma cor na outra. E agora eu venho com uma isquinha. Uma sujeirinha. De vermelho carmin. Aqui ó. Limpei o meu pincel. E vou puxar. E misturar bem as cores. Tá? Olha que bonito que tá ficando. Limpei aqui o meu pincel. Vou vir aqui com um pouquinho mais de rosa claro. Que faltou um pouquinho de tinta aqui. Vou acertar. Puxar bem. E misturar. Desse jeitinho vai ficar. Tá? Então eu vou fazer essa. 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 E essa. E essa. Aqui no meio eu volto com vocês. Essa. Essa. E essa. É igualzinho a essa. Vou terminar até aqui. Volto aqui no meio junto com vocês. Tá bom? Olha meninas. Terminei aqui uma parte. Do mesmo jeito que eu fiz com vocês. Terminei essas três aqui. Certo? Então chegamos aqui no meio. Aqui no meio. Eu vou fazer assim. A parte de cima. Ó. Rosa clarinho. Depositando o rosa claro. Rosa candy que eu estou usando. Puxo bem. Certo? Vou depositando e vou puxando. Acertando. Olha. Desse jeitinho. Da parte de baixo pra cima. Eu venho com a cor magenta. Olha. Encosto aqui no preto. Bem certinho. Dos dois lados. Limpei o meu pincel. E vou puxar. Intercalar uma cor na outra. Misturar as duas cores. Levando o magenta pra cima do rosa claro. Ó. Certo? Puxa bem pra tirar a marcação. Desse jeitinho. Agora eu venho com um pouquinho. De vermelho carmin. Coloco aqui ó. Bem na parte de baixo. Um pouquinho de vermelho carmin. Coloquei o vermelho carmin. E vou puxar. Eu não quero levar muito lá pra cima esse vermelho carmin. Limpei o meu pincel. Agora eu só... Limpei o meu pincel. Vou colocar um pouquinho mais de rosa clara aqui em cima. E me misturar bem. Tá? Tirando toda a marcação. Só puxando. Olha. Ficou desse jeitinho. Aqui eu ainda quero mais clarinho. Por quê? Porque a parte de cima eu vou fazer preta. Então, essa parte aqui eu quero bem mais clara. Com luz. Então, vou colocar um pouco mais de rosa clara. Aqui. E vou puxar bem. Certo? Agora, aqui desse outro lado. É assim. O... O... O clarinho... Ele vai entrar aqui, ó. Tá? Desse lado. Não, eu errei. Perdão. É desse lado. Esse lado... O rosa claro entra ao lado contrário, tá? Então, ele vai entrar aqui desse lado. Esse lado aqui é o magenta. Puxando pra cima do rosa claro. Olha. Magenta. E um pouquinho do vermelho carminho. Desse lado aqui. Puxa bem. Mistura bem. Mistura bem. As duas cores. E vai ficar desse jeitinho. Aqui é o último. Desse babado. Último babadinho. Então, eu coloco um pouquinho do rosa claro. Venho com um pouquinho de magenta deste lado, puxando. Limpei o meu pincel. Agora, vou misturar. E uma isquinha de vermelho carminho. Aqui. Limpei o meu pincel. E vou puxar. Certo, meninas? Deixa eu limpar aqui o meu pincel. Vou colocar um pouquinho mais de rosa aqui. E puxar. Para intercalar. Ficou muito marcado. Ficou muito marcado. Não gostei. Desse jeitinho. Tá? Agora, eu venho com o rosa. Magenta. Ou com magenta. Aqui, ó. Parte de cima. Magenta. Parte de cima. E vermelho carminho. Parte de baixo. Deixa eu limpar o meu pincel. Vou vir com um pouquinho do rosa clarinho. Aqui em cima. Para finalizar. Definir bem. Para não ficar muito escuro. Essa parte aqui. Tá? Então, ficou desse jeitinho. Aqui também. Eu vou colocar um pouquinho mais. De magenta. E vou misturar. Puxar. Desse jeitinho. Tá? Aqui, depois que eu finalizar. Eu venho. Posso colocar um pouquinho. Também mais. Da cor clara. Do rosa claro. Aqui, ó. E acertando. Os detalhezinhos. Que você vê. Que não ficou do seu gosto. Dei mais uma clareada. A parte de cima. E ficou desse jeitinho aqui. Esse babadinho. Parte de baixo. Depois, eu vou ainda acertar aqui. Tá? Dá mais uma luz. Deixa ele secar um pouquinho. Que eu venho retocando. Essa parte de cima aqui. Eu vou fazer preta e branca. Vou fazer preto com glitter e branco. Então, eu venho aqui, olha. Com o meu preto. Com glitter. Encosto aqui em cima do meu risco. E vou puxando. Vou pegar meu outro pincelzinho. Certo? Vou pegar aqui meu branco. Que eu esqueci. Lado contrário. Eu venho com o branco, olha. Em cima do risco. Pouca tinta. E vou puxando. Pra cima do preto. Vou pegar meu outro pincelzinho. Só pra misturar. Certo? Aqui, eu venho aqui, olha. Encostando aqui no cabelo dela. Com o branco. Colocar primeiro o branco. Depois, eu venho com o preto. Encostando aqui no cabelo dela. Eu venho com a cor branca. E puxo. Agora, encostando aqui nesse branquinho do outro lado. Eu venho com o preto. Certinho em cima do meu risco. Às vezes, o preto sai um pouquinho. Porque como ele está com glitter, né? Fica um pouquinho... Dificulta um pouquinho. Mas, nada que não dê pra fazer. Ó. Aí, você vem puxando. Quando secar, eu venho e reforço um pouquinho mais. Só do preto aqui nessa área. Ó, o glitter aqui saindo. Deu. Deixa secar. Esse preto aqui. Retoco. Tanto o preto como o branco. Dou uma luzinha. Tá? Então, aqui, olha. Eu invadi um pouquinho aqui com o preto. Eu venho com o branco. E acerto. Essa parte aqui de baixo, eu venho com o branco na parte de cima. Ó. Branco na parte de cima. E o preto na parte de baixo. Limpei o meu pincel. E vou puxar. Desse jeitinho. Tá bom? Aqui, o meio. Vou fazer logo o meio com vocês. Aqui, olha. A parte de cima. Todo branco. Bem certinho em cima do risco. Todo branco. Até o meio. Vou puxando esse branquinho. Até aqui, ó. Bem certinho. E a parte de baixo, eu venho com o preto. Limpei o meu pincel. Olha. Venho com o preto. E vou puxando. Limpei o meu pincel. Agora, eu só vou puxar, olha. Vou boleando o meu pincel. E vou puxando. E vou puxando. Quando secar, eu retoco o preto. Ainda. Limpei o meu pincel. Venho aqui com o branco. Vou pegar um pincelzinho ainda menor. Olha. Venho com o branco. Na parte de cima, com o branco. E na parte de baixo, o preto. Limpei o meu pincel. E dou uma puxadinha. Olha como que fica bonito. Aí, depois, quando ele estiver seco, a gente vem e retoca aqui o preto. Certinho, ó. Tá? Acerta direitinho. Pra parecer bem. Se você precisar, retoca o branco. Puxa a tinta. Pra ficar bem bonito o seu trabalho e você vender as suas princesas. Fazer aqui, ó. Parte de cima. Nós vamos colocar o branco. Parte de cima, o branco. Limpei o meu pincel. A parte de baixo, preta. Limpei o meu pincel. E agora eu vou puxar. Acertar aqui e puxar. Sempre limpando o pincel, tá, meninas? Depois, a gente vem e retoca aqui esse branco. Pra ele ficar bem visível, bem bonito. Olha que legal. Aqui também, depois, tem que acertar, ó. Só pra ele ficar bem certinho. Dá uma puxadinha. Dá uma puxadinha. E é isso aí. Sempre puxando pra intercalar as cores. Tá? E é isso aí. Depois, só acertar. Vou fazer uma dessa aqui, porque essa daqui são todas iguais. Estão todas do mesmo lado. Então, eu vou fazer essa aqui. Vou fazer essa. E as outras são todas iguais a ela, tá? O branco entra deste lado aqui. Deixa eu ver. Isso. O branco entra deste lado aqui. Coloca o branco. E puxa. E puxa. Bem certinho. Coloquei o branco. Puxei bem. Agora, do outro lado, eu venho com o preto. Coloco o preto e venho puxando. Está puxando bem. Misturando bem as cores. Coloca o preto e venho com o preto. Depois, só dá uma retocadinha. Por causa do glitter, né? Limpei o meu pincel. E dou mais uma puxadinha aqui, ó. Desse jeitinho, tá? Então, desse jeitinho aqui, eu vou fazer todas. Deixa eu limpar aqui o meu pincel. Porque aqui em cima, depois que tem que acertar aqui, dá mais uma puxadinha. Então, ficou legal. Aqui na parte de cima, entra o branco, olha. Tá? E na parte de baixo, entra o preto. É o outro pincel que eu estava fazendo isso. Limpei. Vem e puxo. Limpar aqui o meu pincel. Pegar um pouquinho mais da cor preta. E definir. Limpei o meu pincel. Venho agora com um pouquinho da cor branca. Coloco mais uma luzinha. E puxo. Certo? Então, desse jeitinho aqui, eu vou fazer todas. Assim que eu terminar, eu volto com vocês. Olha que lindo, meninas. Que está ficando a nossa blusinha, a blusinha da nossa princesa. Olha só. Agora, aqui a parte de cima. Aqui, se você não tem. Preto com glitter. É preto, tá? Só preto. Aqui, preto com glitter e branco. Se você não tem preto com glitter, é só preto e branco. Tá bom, meninas? Então, aqui na parte de cima. Eu vou fazer um pedacinho aqui. Que vai ser tudo igual. Olha. Na parte de cima, eu coloco o meu rosinha claro. Estou adiantando. Estou adiantando, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá? E esse vídeo eu vou encerrar ele aqui nessa blusinha. Vou fazer a segunda parte, que vai ser o cabelo e o chapéu. Então, aqui nós já vamos encerrar também esse vídeo. Coloquei o meu rosinha claro. E aqui o meu rosa candy, certo? Parte de cima. Vou fazer mais um aqui. Rosa claro. Puxa. Aqui pra baixo. Fazendo aqui já assim, esse babadinho. Olha. Puxa. Puxa bem. Parte de baixo. Magenta. Ó. Vem com magenta. Limpei o meu pincel, pra tirar um pouquinho o excesso. E vou puxar pra cima do rosa claro. Tá? Desse jeitinho aqui. Que vai ficar aqui a parte de baixo. Sendo que quando eu terminar de fazer todinha essa parte. Rosa claro com rosa com magenta. Depois essa parte de cima. Pra destacar mais a luz. Eu venho com um pouquinho de branco. Aqui ó. Na parte onde eu coloquei o rosa claro. Eu venho, coloco um pouquinho da cor branca. E puxo. Tá? Vai ficar assim. Vai destacar um pouquinho mais a luz aqui na parte de cima. Quando eu colocar o branco. Aí você. Se você quiser mais escuro, né? Aqui a parte de baixo. Aqui eu não vou colocar. O vermelho e o carminho. Tá? Vou deixar só assim. Porque eu quero mais leve. Então vou usar só. O rosa claro. O magenta. E um pouquinho de branco. Desse jeitinho aqui. Eu vou fazer todinha essa parte. Quando eu terminar todinha essa parte. Eu volto com vocês. Então meninas. Agora eu tô fazendo aqui ó. Esse trançado. Da blusa dela. Então eu vou usar as mesmas cores. Tá? É. Rosa candy. Ou rosa clarinho. E magenta. Eu vou preencher. Aqui olha. Todinho. O meio. Toda ela com rosa candy. Preenchendo aqui com rosa candy. Bem certinho. Se sair. Depois você vem. Conserta com o preto. Arruma. Com o seu pincel filete. Do jeito que eu estou fazendo aqui. Eu vou fazer em todas. Tá? Venho agora com o magenta. Olha. Encosto. Bem na pontinha. Nas laterais. Dos dois lados. Tá? E puxo. Ela vai ficar só escurinha. Um pouquinho. Nas laterais. O meio dela. Vai ficar mais claro. Desse jeitinho assim. Tá bom? Olha aqui. Saiu já um pouquinho aqui no preto. Depois eu venho. Com a tinta preta aqui. E vou consertar. Certo? É. E aí assim. Eu vou fazer. Em todinha. Essa área aqui. Coloco um pouquinho. Do magenta. Puxo. E deixo ela mais clara. No meio. Tá? Aqui ó. Então aqui eu já passei. Venho com o magenta. E vou puxar agora. Mão leve. Não precisa puxar muito. Só um pouquinho. Só pra misturar as cores. Ela vai ficar um pouco mais clara. Do lado de dentro. Vou fazer essa aqui. Que encontra. Certo? Pego o rosa clarinho. Venho aqui. Pincel pequeno. Pego aqui o rosa claro. Vou preencher. Bem certinho. Depois que eu com o pincel filete. Você acerta. Preenchi com o rosa claro. Agora eu venho com o magenta. Ó. Coloquei o magenta de um lado. Vou colocar o magenta do outro. Limpei o meu pincel. E vou puxar. Desse jeitinho aqui. Aqui ó. Saiu um pouquinho. Na parte preta. Eu pego aqui o preto. Depois que eu terminar ela todinha. Eu pego o preto. Vem aqui ó. E acerto. Vai ficar bem perfeitinha. Bem bonita. Tá bom? Então. Desse jeitinho aqui. Eu vou fazer. Em toda essa área branca. Que eu fiz esse pedacinho. Com vocês. Passa o claro. Em toda a parte. Preenche ela todinha. Depois vem com o magenta. E vai circulando. As pontinhas. E puxando. Ela vai ficar assim. Se você achar que fica muito escuro. Você vem com um pouquinho mais. Da cor clara. Do seu rosa claro. E preenche. Puxa. Tá? Se você achar que ficou muito claro. Você vem. Com o magenta. Coloca um pouquinho mais. E acerta. Tá meninas? Desse jeitinho. Nós vamos fazer. Em toda essa área branca. Assim que eu terminar. Eu volto mostrando pra vocês. Meninas. Então eu terminei aqui. Olha. A parte da blusinha dela. Certo? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Ele já está muito longo. E aí eu vou voltar com a segunda parte. Que vai ser o cabelo. E o chapéuzinho. Tá bom? Então Deus abençoe sua vida. Que o Senhor seja contigo. E até a próxima aula. Que vai ser a segunda parte. Dessa princesinha. Beijinho e cariça no seu coração.